Em seu 39º dia de governo, Eduardo Leite cumpriu uma série de agendas pelo litoral norte. Acompanhado do vice-governador e secretário de segurança pública, Ranolfo Vieira Jr., Leite percorreu cidades de Tramandaí, Imbé, Xangrilá e Capão da Canoa na tarde desta sexta-feira e conferiu de perto projetos da área de segurança. E os números comprovam a efetividade dessa operação, que tem indicadores mostrando reduzindo todos os índices de criminalidade em relação ao mesmo período no ano passado. Então, isso demonstra que a operação é bem estruturada tecnicamente, tem sido efetiva e, portanto, estão de parabéns todos aqueles que se envolvem com ela. O roteiro começou em Tramandaí, com um almoço que reuniu delegados da Polícia Civil e prefeitos do litoral. Em seguida, a comitiva seguiu para Imbé, onde o governador se reuniu com bombeiros integrantes da Operação Verão. Dados divulgados mostram que o número de salvamentos caiu quase pela metade da média histórica. Ainda em Imbé, o governador foi até a delegacia de polícia conhecer a estrutura usada pelos policiais civis no combate ao crime. A visita seguinte foi à escola de aviação da Brigada Militar, localizada em Shangri-La. Helicópteros e aeronaves foram mostrados ao governador. Em Capão da Canoa, Leite e Ranolfo visitaram a base móvel de polícia comunitária da Brigada Militar, a sala de vídeo monitoramento, que integra a prefeitura e as forças policiais, e o ônibus do Ministério Público. Então nós, a partir da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, somos os grandes indutores dessa integração. Então queremos estar muito integrados com os municípios, especialmente os municípios aqueles que já têm guarda municipal, os municípios que estão investindo em tecnologia, com monitoramento de câmeras. Ainda na visita a Capão da Canoa, o governador fez a entrega simbólica de 172 fuzis à Brigada Militar, um investimento de 1 milhão e 400 mil reais, que vai reforçar o policiamento ostensivo de 47 municípios gaúchos. Isso vai capacitar os nossos policiais militares a fazerem o enfrentamento à criminalidade, principalmente aqueles que estão fortemente armados, cometendo esses crimes mais violentos no nosso Estado. Leite ainda anunciou outras medidas projetadas pelo governo para diminuir a sensação de insegurança da população. Além disso, na metade do ano, 2 mil policiais deverão ser incorporados à Brigada Militar. Nos próximos dias nós vamos lançar um plano para a segurança do Estado, um projeto transversal que vai mobilizar não apenas a Secretaria de Segurança, como outras secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho e Assistência, Secretaria de Educação, para trabalharem os articulados e também em articulação com os municípios. Tenho certeza que nós vamos ter um projeto de segurança que ao longo dos 4 anos vai dar muito bons resultados para todas as regiões, inclusive para o Litoral Norte. Finalizando o extenso roteiro pelo Litoral Norte, o governador foi recebido na Prefeitura de Capão da Canoa para uma reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte. O objetivo do encontro foi ouvir as demandas da região, reforçando a agenda do diálogo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti